Fala galerinha apostadora, Daniel aqui na área, beleza? Mais um vídeo aqui de outro jogo muito bacana dessa fase de oitavas de final da Liga Europa, né? Que é o Shakhtar Donetsk contra o Wolfsburg da Alemanha. Então, o Wolfsburg ele tem jogado muita bola, né? Nesse retorno aí de Bundesliga, principalmente fora de casa. Um time que surpreendeu bastante, um time rápido de muita força na bola parada, né? Com zagueiros e centroavante alto. Consegue explorar muito bem essa jogada e você tem um Shakhtar que é um time que toca melhor a bola, é um time veloz, é um time que alterna entre marcação alta e depois marcar um pouco atrás da linha da bola. E tá em vantagem nesse confronto, né? Venceu com muita autoridade o Wolfsburg na casa dele, 2x1. E agora vem aí pra essa partida com todo o gás, né? Pra tentar carimbar logo essa classificação, confirmar o bom momento do time. Um sistema de jogo que favorece muito os brasileiros, né? Principalmente o TT e o Fernando, que vem sendo muito cobiçados por outras equipes aí da Europa, vem se destacando por lá. E o mercado que eu indico pra esse jogo aí é o Over 2,5. É o Over 2,5. Eu creio num jogo bem movimentado. É o Wolfsburg não é de se entregar. E o que favorece ele é jogar fora de casa. O Wolfsburg já mostrou em jogos fora de casa do que é capaz. É um time que é muito bem treinado pra ser reativo. Tem muita dificuldade de propor no jogo. Sim, é verdade. Acaba que esbarra muito na limitação dos seus meias, né? Mas jogando de forma reativa e fora de casa, tem tudo pra poder incomodar o Shakhtar, né? Que tem a sua estratégia de jogo muito bem definida, principalmente quando joga em casa, que é tentar marcar logo um gol nos 10 primeiros minutos. Fazer aquela blitz em cima do rival. E praticamente matar a partida, né? Ter o controle. Porque saindo na frente consegue ocupar melhor os espaços. E como a outra equipe precisa propor que tem dificuldade, que é o caso do Wolfsburg, pode favorecer muito bem essa estratégia. E eu creio aí num jogo movimentado. Até porque temos jogadores aí que são capazes de desequilibrar o jogo. Muito poder e amplitude ofensiva das duas equipes. Tanto que uma é forte na bola parada, né? Pelo alto e outra com a bola no chão, né? Toca bem a bola. É um time rápido que faz muito gol em jogada trabalhada. Muita tabela, muita troca de passe. O Shakhtar realmente joga um futebol vistoso. Nesse momento aí de volta, né? Da pandemia, analisando os dois times. Quem tá melhor, quem não tá tão melhor. Eu vejo que é um confronto equilibrado nisso, né? Os dois times votaram super bem. O Shakhtar ainda um pouco melhor, né? Porque recuperou alguns jogadores que estavam lesionados. Inclusive pra partida de ida, quando venceu. E isso agora vai dar uma força tremenda, né? Jogando em casa. As coisas tem tudo pra poder voltar ao seu normal. E a equipe atingiu um resultado positivo. E conseguiu a classificação. Eu vejo com um pouquinho mais de favoritismo em relação ao Wolfsburg. Não porque venceu a primeira partida, mas em estilo de jogo, né? O Shakhtar dá muito mais confiança hoje dentro da sua proposta de jogo do que o Wolfsburg, né? Porque o Wolfsburg depende muito dele acertar os contra-golpes, né? Por ser uma equipe que é mais moldada e treinada pra ser reativa do que realmente propor o jogo, né? Uma dificuldade que eles têm aí. E pra esse jogo pode ser que o fato do Shakhtar jogar em casa. Se conseguir abrir o placar, tem tudo pra fazer enorme diferença, né? E a nossa entrada acabar batendo, né? No over 2,5. Então, essa é a minha sugestão. Quero saber de vocês aí como vocês se prepararam pra essa partida. Deixa aí nos comentários sugestões. O que é que vocês vão fazer nesse jogo. Se vocês concordam ou discordam daquilo que eu tô passando aqui de análise. O que é que vocês pensam? O que é que vocês indicam? Vamos debater. Solta o dedo no like. Vamos fazer essa mitada acontecer aí nesses jogos. Porque realmente é um outro confronto aí muito interessante, né? Principalmente não só de estilo de jogo, mas de propostas ofensivas e defensivas, né? A gente vai ter um Wolfsburg marcando um pouco melhor. E passando mais tempo fazendo isso, né? E um Shakhtar que joga leve. É um time rápido pelos lados. Toca muito bem a bola. Tem um meio campo que ajuda muito, né? É um meio campo muito móvel. Você vê que não tem tantos jogadores assim de marcação. Pra poder fazer com que essa bola chegue com mais qualidade na frente. E os jogadores que fazem a diferença possam ser decisivos. E garantir aí a classificação do time ucraniano na próxima fase. E a gente vai ter que fazer com que essa bola chegue com mais qualidade na frente. E a gente vai ter que fazer com que essa bola chegue com mais qualidade na frente. E a gente vai ter que fazer com que essa bola chegue com mais qualidade na frente. E a gente vai ter que fazer com que essa bola chegue com mais qualidade na frente. E a gente vai ter que fazer com que essa bola chegue com mais qualidade na frente.